Ana Rosa está com a gente na volta das férias desde ontem já, né? Ju, bom dia para você. Vamos falar de dólar mais uma vez, porque depois da alta global de ontem, dólar começa a perder fôlego, né? Bom dia. Pois é, bom dia. Achei ele é bom que não continuou, né? Que é aquela coisa, às vezes o dólar vai e aí você não consegue saber quando é que ele volta. E agora a gente viu que foi algo que deu aquele estopim e nessa terça-feira o dólar já começa a cair em todo mundo. Bom dia para você, Carlinhas, e também para o Fábio e para os nossos ouvintes. A gente, nesse momento, vê esse movimento global de queda do dólar aqui no Brasil. O dólar ontem, quando a gente falava aqui de manhã, estava em alta valendo R$ 5,47, fechou com uma alta mais leve de R$ 5,44 e agora o dólar cai para R$ 5,43. Então, todos os movimentos acabaram também ontem de manhã sendo mais intensos, principalmente em relação à alta do dólar, em relação às moedas dos países emergentes. Normalmente, quando você tem um ambiente de maior insegurança, todo mundo corre para o dólar, que é a moeda forte, e quem mais sofre são os países emergentes, porque é sempre maior o risco de se investir em países emergentes. Então, não só o real, como outras moedas do México, outras moedas de países emergentes sofreram mais do que moedas de países desenvolvidos. Mas foi ontem uma alta global e agora o que a gente vê é a reversão desse movimento. O que a gente percebe nesse momento é que, no fundo, é uma questão que eu achei interessante compartilhar com vocês, que vocês devem ter ouvido bastante ontem em relação ao fato de que as pesquisas do mercado financeiro também, global, ontem nos Estados Unidos, uma pesquisa importante mostrava que as chances de eleição do Trump haviam crescido por conta do atentado. Porque você tem uma imagem fragilizada e você acaba tornando a figura ali mais acessível, talvez, a quem pensa ou quem está na dúvida em votar ou não. Você tem um público ali indefinido que não sabe, enfim, não quer votar no Biden, mas também não quer votar no Trump. E aí você tem esse público que é o que faz a diferença ali na hora da eleição. E o que eu achei interessante é que ontem várias análises que eu recebi apontavam que, nos Estados Unidos, embora você tenha ali um aumento da vitória do Trump, é um ambiente completamente indefinido. Daqui até as eleições de novembro tem muita água para rolar. E uma coisa que eu achei interessante é que, no Brasil, os analistas acham, muitas vezes, que a América Latina como um todo tem uma visão ali um pouco mais piedosa em relação a candidatos que sofrem algum tipo de violência, mas que, nos Estados Unidos, a eleição é meio bang-bang, assim, historicamente, né? Então, você tem uma visão ali nas análises também que eu achei interessante. No próprio mercado eu recebi muita gente lá fora também, nos Estados Unidos, comentando que os americanos não ficam com pena e vão poupar o Trump durante as eleições, ali a campanha, que a campanha pode continuar uma campanha raivosa, violenta. Enfim, isso tudo para dizer que, quando você olha a incerteza, a incerteza continua enorme, tanto pela corrida ali entre Trump e Biden, quanto a própria permanência do Biden na disputa, né? A candidatura do Biden, ela está indefinida também. E, do ponto de vista econômico, ontem a gente viu a movimentação dos ativos, como a gente fala, que são as ações ligadas à possibilidade de vitória do Trump, aquelas indústrias mais tradicionais, que é o que o Trump defende e diz que vai proteger, essas indústrias mais tradicionais, veículos, né? Que estão menos ligadas hoje à agenda ambiental e estão sofrendo mais porque estão perdendo força na economia mundial. Essas indústrias mais tradicionais, elas ganharam força ontem nas bolsas americanas. Mas é tudo, você vê, são movimentos que a gente vê que não se sustentam, né? Você tem um movimento ali de, bom, vamos então se posicionar, porque aumentou um pouco ali a chance do Trump, e aí essa agenda pode ser a que tem mais chance de vencer, enfim, mas aí você vê que nessa terça-feira o dólar já cai, ou seja, as próprias ações já começam a se movimentar, não num movimento contínuo, né? Porque aquele caminho, ele não está garantido. E aqui para a gente também, o que os analistas me disseram, é que o cenário continua muito ruim do ponto de vista econômico, é que com o Trump a visão é de piora para a gente, porque a agenda ambiental não é uma agenda prioritária do Trump, e o nosso potencial ambiental, ele é muito grande de exportação, de energia limpa, ele tem uma agenda mais protecionista, a gente sofreu muito no Brasil, no governo Trump, com barreiras às exportações de aço, alumínio, então você tem essa visão de que ele vai piorar a situação das contas, diminuindo impostos dessas empresas mais tradicionais, e com isso piorando a situação já grave fiscal dos Estados Unidos. E é interessante porque a gente falava aqui ontem que essa questão fiscal muitas vezes também não é muito compreendida, porque os Estados Unidos, eles também estão com uma questão de endividamento muito grave, a gente imaginava sempre que só os latinos é que tinham essa obrigação de não gastar demais, não parecer que são irresponsáveis, porque a gente tem um histórico na América Latina de rompante, muda-se governo, e aí você tem um histórico de instabilidade, de desconfiança, mas que nos Estados Unidos eles poderiam ter a dívida do tamanho que eles quisessem que o mundo todo bancaria, porque eles só imprimir dinheiro, é o dólar, todo mundo quer, então eles teriam um espaço infinito ali para gasto, mas não, tanto o Biden quanto o Trump tem um desafio enorme de frear o crescimento dos gastos, porque isso já levou a uma inflação muito alta nos Estados Unidos, estimularam demais a economia americana, e agora tanto os dois, um ou outro, vão ter um desafio tremendo de puxar a inflação para baixo, mas a visão é que o Trump tem um potencial de estimular mais a inflação americana do que desestimular, então isso para a gente também seria ruim, porque significaria inflação mais alta, juros mais altos, e o que tem nos atrapalhado aqui no Brasil, que isso tem atrapalhado aqui a nossa queda da inflação e dos juros também, via esse impacto de juros altos nos Estados Unidos. Mas olha, você vê que é tudo muito, se é muita dúvida ainda em relação ao que vamos encontrar pela frente, o que é certo, é o que a gente tem de concreto aqui no Brasil, que a gente pode fazer para amenizar esse movimento mundial, que é entregar o tal do nosso equilíbrio fiscal. Ontem o Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, falou que ainda está na mesa a negociação para poder aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido, para poder compensar aquela desoneração da folha de pagamento de setores da economia e de municípios, mas os analistas calculam que se aumentar esse imposto, vai dar aí uns 2 bilhões, sendo que o rombo para desonerar a folha é dar 18 bilhões, então ia faltar muito dinheiro ainda para o governo equilibrar as contas do país. Então o que a gente pode fazer aqui é fazer nosso dever de casa, porque quando o mundo está ruim, eu adoro aquela frase sempre que eu uso, do Warren Buffett, aquele mega investidor, quando a maré é baixa, ou seja, quando o mundo está num cenário pior para investimentos, os emergentes aparecem sem roupa, dá para ver quem está vestido, quem não está, então é um ambiente mais inóspito de investimentos, de desconfiança, então a gente tem que fazer nosso dever de casa para aparecer bonitinho na foto, e não pelado no momento de maré baixa. Ah, você repara o que eu me arrumei, lembrando da música do Trend agora da internet, 5,43 o dólar, a Ju está falando sobre isso, sobre arrecadação, e aí é curioso, Ju, porque eu estava falando com o Fábio aqui fora do ar, a gente estava comentando, inclusive citando uma matéria que está no UOL agora, da Camila Freitas, que aborda os memes envolvendo o Fernando Haddad, falando em arrecadação, agora o meme da vez é associar a coisa de taxação a Fernando Haddad, por quê? Por causa da taxa das blusinhas, que foi um jabuti inserido naquele projeto Mover, que era o programa de mobilidade, que incentivava a produção de veículos mais limpos, e aí acabou entrando a taxação das compras a partir de 50 dólares, nessas lojas, sobretudo as lojas chinesas, e aí eu estava comentando com o Fábio aqui, que tem uns memes de fato muito engraçados, e na reportagem da Camila aqui do UOL, ela diz que isso começou com perfis relacionados à direita, mas que também perfis de esquerda começaram a divulgar essa atiração de sarro aí, envolvendo o Fernando Haddad, por exemplo, a cara do Haddad com o cabelinho de Margaret Thatcher, Margaret Thatcher, chamando de... O que mais que teve mesmo, Fábio? Era PT e Marvel, o Taxa Humana, que aí é o Fernando Haddad de todo em chamas, A Meia Noite Taxarei Sua Alma, que é o Zé do Taxão e a cara do Fernando Haddad, então esses memes estão rolando por aí, estava comentando com o Fábio sobre isso, e aí também, por coincidência, abriu o Instagram, estava lá, matéria com o meme do Haddad, então o meme está por todos os lados. Ele coitado, ele está ali numa situação onde o governo fala, não vamos cortar nada, e aí o que ele faz para equilibrar as contas? Aumenta o imposto, porque na prática retirar subsídio, é falar, olha, você produtor de, sei lá, de memes, você tinha um incentivo, você pagava menos imposto, agora eu preciso tirar seu incentivo, então na prática isso representa aumento de imposto, e é o caminho mais difícil ali, não é que tem que manter os subsídios para todo mundo, porque o Brasil é super generoso, tem um subsídio nada a ver, para poder estimular coisas que não retornam para a sociedade, tem muito isso, agora atacar esses privilégios na prática é aumentar impostos, e aí o governo também tem que demonstrar que do lado do corte de gastos, esse serviço também está sendo feito, não adianta atacar só de um lado, porque quem vai ter aumento de imposto na prática vai falar, pera lá, no meu não, corta no seu primeiro, coitacha, brincadeira, beijo Ju, até amanhã, até, até, Tchau,